E aí, Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira, tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo Errei, mulher profissional, que vem de boca no pilau Já que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico, tararara Vai joga, vai joga, vai joga o botico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o botico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o botico em mim Vai joga, 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 joga o botico em mim E aí, Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira, tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo Errei, mulher profissional, que vem de boca no pilau Já que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico, tararara Vai joga, vai joga, vai joga o botico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o botico em mim Vai jogar o butico em mim Vai jogar, vai jogar, vai jogar o butico em mim Vai jogar o boteco em mim Vai jogar o boteco em mim Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro